Olá, sou o Gladysson Perozini e hoje estou aqui de manhã no centro da cidade para mostrar para você um pouquinho da Praia das Castanheiras e também da Praia do Meio. Me acompanhe, hein? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações porque assim você vai ser informado quando eu postar novos conteúdos e deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E vamos aí! Estou aqui em cima da pedra, uma grande pedra na verdade, que divide a praia dos namorados com a Praia das Castanheiras e é daqui que eu vou pegar o calçadão para apresentar para você a Praia das Castanheiras aqui, numa manhã, bem cedinho como a praia já começa os seus movimentos, pessoas fazendo suas caminhadas e aí você já passou por aqui, você já fez uma caminhada de manhã na Praia das Castanheiras Olha o visual Visual escatacular, hein? Lindo, lindo, lindo! Eu estava ali em cima daquela rocha Então pra você aí que gosta de tirar fotografias, fazer algumas filmagens Este local aqui é muito bonito mesmo, é muito propício pra isso, tá bom? Então não perca seu tempo Se você vem em Guarapari, aproveite aí, assista aí os vídeos do canal para que você fique inteirado aí nos melhores lugares para você tirar aquela fotografia E olha o visual daqui Muito bonito aqui Tranquilo Claro, a praia está praticamente vazia porque estamos aqui na parte da manhã Praia das Castanheiras Aí pessoas já fazendo caminhada Fazer caminhada é muito bom Esse solzinho da manhã Olha que espetáculo Eu não estou com roupa profícia para poder filmar na areia Eu estou com tênis Mas eu quero mostrar pra você um pouquinho ali do entorno Então eu vou fazer este pequeno sacrifício Que andar com tênis Na areia e espero que não encha meu calçado de areia A sombra aqui, olha Que maravilha, hein? Muito bom mesmo Mas sombras assim Você só encontra na invernada Que é o período em que estamos Fora da invernada Se você chegar aqui em Guarapari No verão No verão Dificilmente você vai encontrar uma sombra desocupada Aqui, este aqui é um recife Muito bonito E estou aqui na maré baixa Porque aí formam piscinas naturais E essas piscinas naturais Elas são muito rasas Então aí, olha Para você que tem Crianças, idosos Quer se divertir aí com toda a família E sem preocupação alguma Aqui no Recife Na Praia das Castanheiras É o local ideal para você e toda a sua família Mas por quê? Vou dizer As águas são rasas São calmas Aqui, olha Parece um lago Sem onda alguma Então os pais podem ficar aqui tranquilos Curtindo a praia E as crianças e idosos Nesta piscina muito rasa Se você quer conhecer um pouco mais Sobre esse recife Aqui na Praia das Castanheiras Eu vou deixar aí no card E também o link na descrição do vídeo De um conteúdo completo que fiz Eu até andei Por cima aí Das pedras Para mostrar para você As poças que se formam Os peixinhos que você também Encontra ali Aqui, olha E aí você já veio aqui nesse Recife Olha a corrente das águas aqui Tudo rasinho Gente, aqui é um espetáculo Aqui é um espetáculo Já veio Olha, deixa aí o seu comentário Não se esqueça, tá bom? De comentar E vamos agora Passar Para o outro lado Para você conhecer um pouco mais De novo lá, né No calçadão Mostrei aí o Recife O que você pode se divertir aí Com toda a família E aí, você já veio aqui? Se você ainda não veio Espero que este vídeo Esteja motivando Você Para colocar Guarapari Como um dos seus destinos Turísticos E vamos que vamos Curtindo aqui No amanhã Esta praia maravilhosa Muito requisitada Aqui, como já disse Os ambulantes já começam Mesmo de manhãzinha A expor os produtos Então, quer comprar Artesanato Lanches Aqui o entorno É completo Aqui você tem Hotéis, pousadas Bares, quiosques Lanchonetes Restaurantes Aqui você encontra de tudo Além, claro Como eu já havia falado Dos ambulantes Que servem aí Seus salgados Seus doces Artesanatos Tá bom? Então Não perca tempo Infraestrutura Guarapari Tem Para proporcionar Para você Conforto Em seus momentos Aqui na cidade Mais um pouco Aí Para você que Quer fazer uma atividade Tem algumas barras Ou ali Como aquele senhor Fazendo a Caminhada na areia Aqui nós já estamos Na praia do meio Aqui ó Você também quiser Fazer passeios De escona De barco Aqui na praia das castanheiras Você também Encontra Essas opções Aí Para você já Marcar O seu passeio Então Do Recife Para lá É praia das castanheiras Desse Recife Para cá É a praia Do meio Tá? Então aqui Já é A praia do meio Aqui a praia Já começa A movimentar Aí os ambulantes E aí O que você está achando Desse passeio? Vai deixando aí Nos comentários Hein? Como são vídeos Diários Eu vou Aproveitar Todas as oportunidades Aqui ó Olha que bonito Aqui ó Olha que bonito São coisas Que você Encontra Muito bonitas Aqui Artesanatos Na praia Das castanheiras Agora é claro Na praia do meio Aqui você tem Quiosques Olha que espetáculo Gente O que é servido Nesses quiosques Não tem como Descrever Só mesmo Provando Essas delícias E aí Você curte As comidas Capixabas Curte? Então Não perca tempo Tá? Faça a sua visita Aqui Na cidade de Guarapari A cidade de Guarapari São uma das poucas cidades Que olha Mantém a tradição Aí Da receita Nativa Nativa Mesmo Da tão famosa Muqueca Capixaba Não perca tempo Tá? Olha o visual Que eu estou vendo Aqui O pessoal já está Ali na frente Saindo já Com um caiaque Pra fazer A sua remada Eu vou fazer Aqui um giro 360 graus Aqui Olha Praia do meio Que você está vendo Os quiosques Como já foi falado Esse calçadão Aqui É largo Com muita sombra Então pra você aí Que não gosta De ficar sol Venha pra cá E lá no finalzinho Nós temos A praia Das castanheiras Tá vendo aí Na frente Já o Recife E aí Gostou do conteúdo? Então Se você ainda não é inscrito Se inscreva No canal Deixe o seu like O seu comentário Que isso é muito importante Pra crescer o canal Tá bom? E Até a próxima E aí E aí E aí E aí